Para nós brasileiros, talvez seja a primeira vez de uma forma tão dramática e ao mesmo tempo invisível de perceber que pelo menos por um tempo a festa acabou. Não tem mais festa. Fica em casa. Uma história aconteceu, talvez seja ficção, talvez seja conto mito, talvez alucinação, longa metragem sem plato e envolvente era seu tema. Então deixa eu te contar, essa história de cinema houve um tempo na frenética da vida, quando o mundo acelerado, que sempre a mil vivia, tempo curto. Muita obrigação, muito a fazer no tempo que a relevância era o dinheiro, era o poder e nesse conto aconteceu que um dia o mundo adoeceu. O céu estava azul, mas um dia entristeceu e que o abraço que era escasso se tornava proibido. E a vida trouxe a falta de seus entes, seus amigos, seu lar, único abrigo, distância era medida e se importar com seu eu, era se importar com outras vidas. E o sorriso vira máscara, escondendo todo o rosto, porém nítido nos olhos, o pânico, o desgosto, o andarilho me pergunta o que tá acontecendo. Vejo a verdade esvaindo, pessoas se escondendo, o mundo em êxtase, vive uma real alegoria, o coração do homem frio, cumprindo assim a profecia. Eu preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã, porque se você parar pra pensar, na verdade não há. E nesse conto, onde live era reunião, um bom dia, like e-mail ou solicitação, o mundo se rende de vez, entrar na era virtual. Expressão vira um emoji via mídia social e não importava seu dinheiro, sua origem ou sua crença, seja pobre, seja rico, ninguém é imune a doença. O medo foi tomado, insegurança, incerteza, o tempo, que alegria se transforma em tristeza, ser forte o bastante pra aguentar a agonia. E no jornal morreu mais um pneumonia, sem ter cama, sem ter leito, sem ter vaga no hospital, mostra que a vida humana vai além da classe social. É preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã, porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Houve um tempo, que independente de nação, reunido em pensamento, seja qual religião, vibração positiva, junção, clamor e gratidão. Recordando que estão, dando a vida no plantão, agradecendo ao céu, pela inteligência e medicina, junta fé e ciência, acreditar na mão divina e dar valor. Há uma simples caminhada, do almoço de domingo e com os amigos a risada, de um domino na praça, se esconde, esconde, diversão, de beijar, de abraçar, de simplesmente dar a mão. É tempo de pensar também, é tempo de aprender, escolher o bem, viver o bem, fazer o bem, acontecer, se preocupar com o irmão, independente de onde for. Entender que a riqueza principal é o amor, então calma, vó e vó, que isso logo tá passando e vai preparando o bolo que seu neto tá chegando. É preciso amar, as pessoas como se não houvesse o amor em mim, porque se você parar, vai pra pensar, na verdade não há. E aí Tchau, tchau.